Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre estádios fenológicos da soja. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se e depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar informação de qualidade até você. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook e Instagram, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Estádios fenológicos da soja, fase R4. Vamos então estar retirando uma planta típica de R4. Vamos pegar aqui. Uma planta, então, típica de R4. Vagens, completamente desenvolvidas. Estádios fenológicos da soja, fase R4. Vagens, completamente desenvolvidas. Estádios fenológicos da soja, fase R4. Tchau. Estadio Esfenológico da Soja, fase R4. Estadio Esfenológico da Soja, fase R4. Vagens completamente desenvolvidas. Uma planta típica de R4. Estadio Esfenológico da Soja, fase R4. Vagens completamente desenvolvidas. Agora vai iniciar então o processo de enchimento de grãos. Estadio Esfenológico da Soja, fase R4. Estádio Esfenológico da Soja, fase R4. Uma planta então típica de R4. É isso aí, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Tchau.